E aí galera, tudo bem? Estamos fazendo outro vídeo sobre o canhão no Mirage 2000C, só que agora vamos usar o radar. O PDF que eu mostrei para vocês lá no começo do vídeo, ele está um pouco desatualizado, por isso eu vou usar esse vídeo aqui usando o canhão novamente, só que usando o radar. O primeiro vídeo que eu coloquei foi usando o canhão no contato visual, por isso vamos ligar o radar aqui, vamos dar um zoom aqui. EM em francês, o cabelo é francês, esqueça não. Aqui temos o radar na nossa frente aqui, deixa eu ver se dessa distância aqui dá. Aqui é a distância, você configurou de acordo com seus controles, ele está a menos de 5 milhas, vamos puxar o sensor para cima dele e travar. Opa, lá no DCS, o estranho aqui é mais refinado, né? Beleza, travado, olha ele ali na frente, no quadrado aqui. Agora eu ligo o resto do armamento. Aqui ele já está como par, né? Cadência de tiro, Master Arma, canhão. Já está logo ali na frente, aqui é a distância. Como eu mostrei, isso aqui, se eu não me engano, se eu não me engano, não. O Mirage tem dois canhão, para quem não sabe, são 125 cartuchos para cada canhão. Então, maneira aí na hora de atirar, né? Vamos selecionar o nosso sensor aqui. Tem esse retículo aqui, que eu não gostei. E vamos usar esse aqui, que é o que nós usou anteriormente. Olha lá, ele está aqui no radar ainda. Só puxar o radar ali. Só não perder ele de vista, né? Ali, olha lá. Olha lá, tem a cruzinha e aquela linha aqui. Feito uma cobrinha lá, ó. Dá um zoom ali. A cruzinha e a linha. Bora lá, vamos derrubar esse cara ali. Não queria não, mas não vamos precisar. Naquele esqueminha, atira nos motores. Devagar, devagar, devagar. Travadinho, ó. Desceu. Vai, amigão, desce. Perde ele de vista, não. Ah, beleza. Olha lá. Ele continua descendo, que não é bobo, né? Ficou sem um motor. Olha lá. Só que quando atirem nesses motores aqui, está sendo destruído. Não pode ser esse não. Pronto. Outro. Ficou sem outro motor. Vamos atirar no outro motor. Você vai quebrar, cortar a asa. Opa. Queimei a língua. É agora. Olha lá. Destruiu o motor, filho. Então vamos terminar de fazer o serviço, né? Acabou a munição do canhão. Mas isso aí, parceiro, só vai para o chão. Não tem outro lugar, não. Olha lá. Ele calambiando. Coitado. Isso aí não tem jeito. Vai bater no chão. É, só está com dois motores, mesmo assim, pegando fogo. O vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas vamos acompanhar esse caboclo descer ali. Olha lá. Olha lá. Está girando. Girando não. Está pegando uma outra linha. Eu acho que ele vai tentar pousar na pista. Olha, rapaz. O cara é ninja. Vai tentar pousar ali, será? Não, não vai conseguir, não. Está alto demais. Só se ele der a volta. Ah, esse eu quero ver. O vídeo vai ficar grande, mas eu quero ver. Ah, ele não vai conseguir pausar ali, não. Olha lá. Ele está dando a volta. Nossa senhora. O cara é ninja, vi. Não sei se você não tivesse desperdiçado munição, né? Olha lá. Vamos ver para onde ele vai. Esse vai ser para o chão. Vai dar conta não, vai? Vai dar conta, vai dar conta, vai dar conta, vai dar conta. Acho que eu tenho um míssil aqui. Não sei. Espera aí. Não posso é perder ele de vista. Olha lá. Ele abaixou o trem de pouso. Não é que ele vai pausar mesmo, vi. Opa. Tem um míssil aqui, senhor. Não está entravado. Opa, quem vai cair sou eu. Acorda, pião. Tem uns caras que é mané mesmo. Ele vai pausar. Não sei se vai conseguir, mas vai pausar. Olha lá, só com dois motores pegando fogo, vi. O cara é ninja, vi. O cara é ninja. Olha para você ver como é que é a vida. Eu estava aqui para derrubar ele, ó. Ainda estou acompanhando para ele pausar. Pode, vi. Oh, maluco. Ah, esse vídeo aqui vai ficar só para curiosidade. Não é que ele vai pausar mesmo? Piloto fodão. Ficou sem dois motores, os outros dois pegando fogo. O cara vai pausar ainda, vi. E o pior é que ele vai pausar mesmo. Quer dizer, vai chegar lá na cabeceira da pista, né? Se vai pausar é outra história. Eu vou ter que colocar esse vídeo em dois pedaços, senhoras. Só para ver se o cara pausando. Eu não acredito. Pera aí. Olha lá, devagarzinho. Só para ver como é que termina essa história. Sei lá se amanhã eu sou um piloto de carga, né? Tem de aprender com o cara, né? Hoje nós estamos pilotando um caça. Sei lá se amanhã o DCS coloca um aeronave de carga. A gente tem de aprender, né? Olha lá. O cara é foda, vi. Esse vídeo vai ter dois pedaços. O primeiro que eu acho que eu já deixei. E esse aqui desceu o segundo. Eu acho. Só queria ver o final dessa história. Se ele vai pausar ou você vai cair. Eu atirei naquele aeronave que estava tentando pausar ali. Eu destruí os dois motores. Motor. E ia atingir os outros dois. E mesmo assim o cara está pousando, vi. Pode, vi. E olha que ele é um inimigo, hein? Pousando em uma base aliada. É lógico. Tem que preservar a aeronave, né? Vamos ver se ele consegue. Ou se ele vai quebrar o nariz, bater no chão. Que nada, vi. O cara pousou, vi. Não acredito. Olha, eu não mandei ele pausar não, pessoal. Só configurei para dar um tirinho nele. Mas o cara pousou. Calma aí, piloto. É isso aí. É vivendo e aprendendo, né? Olha lá. Pousou. Ah, seu mala. Eu não sei o que vai acontecer ali, mas ele pousou. É isso aí, pessoal. Desce a sua ordem. Mirage 2000C. Canhão. Segundo vídeo. Não imaginei que isso ia acontecer, não. É isso aí. Valeu. Fui. 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 Fui.